Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar duas coisas que você jamais deve colocar na ração ou no sachê do seu gatinho E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal Porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo Bom, hoje em dia, os gatos, muitas pessoas enxergam os gatos como parte da família E realmente isso deve acontecer Você deve considerar seu gato como parte da família Pra que você entenda a importância desse animal Entenda a responsabilidade que você tem perante a ele Que você tem que buscar aprender sobre tudo que envolve ele Para fornecer a melhor vida, uma vida feliz, uma vida saudável Com uma boa alimentação, com tudo Pra que ele tenha uma vida maravilhosa aqui na Terra Porém, junto a essa visão de que o gato faz parte da família Vem um ponto negativo que alguns tutores acabam obtendo Que é a humanização do animal E isso eu acho péssimo Eu odeio a humanização dos animais Porque você coloca esse animal em uma posição completamente desconfortável E antinatural para ele Então colocar roupinha em animal É a humanização Salvo o caso de animais que precisam de roupinha No caso dos gatos, por exemplo A raça Sphinx, que é a raça sem pelo Ele necessita usar roupinha porque ele sente mais frio Ele é uma raça criada pelo ser humano Então, nesse caso ele precisa realmente Mas gatos normais, com pelagem normais A roupinha não vai fazer nada mais do que Incomodar profundamente ele Colocar cachorrinhos ali No carrinho de bebê e andar com ele Colocar tênizinho nos cachorrinhos Tem protetor de pata que é necessário Quando você vai passear com o cão Em um horário muito quente Mas aí é melhor você passear em um horário que está frio E não usar esses sapatinhos Que vai incomodar o animal Cervejinhas para cães e para gatos Compreende como que tudo isso É extremamente desnecessário E ruim para o animal E uma das coisas que vem, portanto Em conjunto com essa humanização do animal Falando aqui especificamente do gato É tentar trazer um pouco Da nossa alimentação Para a alimentação do gato Então uma coisa muito comum Que nós humanos utilizamos Na nossa alimentação É o que? Molhos E hoje em dia existem molhos para cães Molhos para gatos Só que Todos esses molhos são péssimos Pessoal São péssimos Para a saúde do seu gatinho Então aqui O que eu quero deixar claro aqui Não utilize esses molhos Eu vou mostrar aqui para vocês Peguei dois Que a gente tem no mercado E vou mostrar porque Que eles são péssimos Mas o que eu quero deixar claro aqui também É que Tiago Já dei esse molho para o meu gato Meu gato é sim Amor de coração Ele é viciado nesse molho Mas agora que eu vi seu vídeo Eu parei de dar Por algum motivo Algum dia Esse gato Ele fica doente Ele fica com paladar exigente E ele Não come nada mais Mas nada Não quer comer Você pode utilizar isso aqui Para misturar na ração E ver se ele come Claro É sempre que eu falo É melhor um gato Comer qualquer coisa Do que não comer nada Tá Então um gato Que ele está com dificuldade de apetite É melhor ele comer A pior ração que existe Mas se ele está comendo só ela Ele vai comer ela Entende? Então essa questão com molho aqui É nesse mesmo sentido Se o gato não está comendo mais nada Você pode tentar pegar esse molho E misturar ali na ração E ver se ele come Mas é em casos Raros E de bastante exigência Que você vai utilizar Você não vai utilizar como um petisco Porque esses molhos são considerados Eles entram na classe De petiscos Tá Então você não vai usar esse molho Ah Deixa eu colocar aqui Para ficar mais gostosinho Não Tá Não Então o que eu separei para vocês Dois molhos O Ipet Taste E o Cats Gourmet Tá Esse Ipet Taste Ele tem vários sabores Ele tem o de carne Ele tem o de peixe Ele tem o barbecue Ele tem o de leite Que tenta simular um leite E tem também até de ketchup Né Todos tem a mesma composição ruim A única coisa que diferencia neles E que dá essa diferença É o aromatizante que ele usa Então no de carne Aromatizante de carne No de leite Aromatizante de leite No ketchup Aromatizante de ketchup Então assim Então a composição dele Fica em Água Hidrolisado de fígado de suíno Goma xantana Que é um estabilizante Clorito de sódio Açúcar Então aqui Já tem o primeiro ponto negativo Então o gato Pessoal Ele Digere Tá O carboidrato sim O carboidrato faz mal Em altas quantidades Sim Mas não porque ele não digere Ele consegue digerir Mas altas quantidades Ele não digere tudo Então fica ali parado Fermenta Causa distúrbio gastrointestinal Então o açúcar Sim Ele absorve o açúcar E sim Ele pode ter pico de glicemia Aqui então Né Predispondo A uma diabetes Se for algo dado Recorrente De altas quantidades Se é um gato Já diabético Pior ainda Né Ácido lático O ácido lático Ele é produzido Naturalmente No corpo De vários animais Né Pelo processo De digestão De açúcares Entre outras questões Só que o adicionado Artificialmente Ele pode ser Um pouco perigoso Por quê? Porque ele pode acabar Né Ele é um ácido Então ele pode acabar Alterando o pH Intestinal Estomacal Do gato Então pode causar Distúrbios gastrointestinais Também Ácido Sórbico Nesse mesmo sentido Muitas rações Têm o ácido Tá pessoal Por quê? Porque Para manter ali Um pH da ração Para que O gato mantenha Um pH intestinal Adequado Né E também Um pH urinário Adequado Isso é importante Tá bom? Mas aqui Em um Em um Produto De baixíssima Qualidade É um pouco Perigoso Né O pH tem Então Conservante Artificial Você já sabe Todos os malefícios Potencialmente Carcinogênico Pode gerar Reações Alérgicas No gato Causando então Distúrbios gastrointestinais Irritações De pele Propigalacto Que também É um conservante Artificial Então tem Dois tipos De conservantes Artificiais Aqui Corante Caramelo Então tem Corante Artificial Também Podendo gerar Esses mesmos Prejuízos Que eu citei Do conservante Tá? E aqui Ele não especifica Qual corante Caramelo A gente tem Basicamente Quatro tipos De corante Caramelo Então ele pode Estar utilizando Todos aqui E a gente Não vai saber E aroma De carme Então Aromatizante Artificial Também Então tem Conservante Corante E aromatizante Artificial Mas Nada Esse hidrolisado De fico de suíno É uma fonte De proteína Sim Mas ele entra Aqui não como Fonte de proteína Tá? Ele entra aqui Como Palatabilizante Natural Sim Mas Só quero Mencionar Que isso aqui Não é fonte De proteína Nenhuma Tá? Isso aqui Não tem proteína Nenhuma Nesse produto A goma Xantana É um estabilizante Até Do melhor Que a gente Tem aí Tem outros tipos Que estão surgindo Mas os principais Que a gente vê É goma Xantana Goma Guara E carragena A goma Xantana É o melhor Desses três Eu não gosto De goma Guara Nem carragena O goma Xantana É tranquilo Então ele tem A goma Xantana Já está Menos pior Né? Tendo Esses dois Conservantes Artificiais Corante E aromatizante É basicamente Só isso Percebe? Como que não faz sentido Você adicionar Isso na dieta Do seu gato É melhor Você dar um petisco Até o pior Dos petiscos É melhor Do que isso daqui Compreende? Então Fique longe Tá? Então O primeiro aí É o iPet Taste Talvez existam outros Além desses dois Aqui Tá? Mas Eu trouxe esses dois Só para elucidar Para vocês Que todos são ruins Basicamente Então O Cats Gourmet Aqui a composição dele Já é um pouquinho Melhor Do que o iPet Tá bom? Então ele tem Hidrolisado de figo De aves suínos Nesse sentido De palatabilizante Que eu mencionei Para vocês Sal Taurina Aí vai ter Aqui Alguns minerais Aí tem O Etoxiquim E o BHT E o BHA Então tem Esses três Conservantes artificiais Tá? O Etoxiquim É um tipo De conservante Artificial Né? Ele é Tem Grandes Pode causar Né? Grandes prejuízos Na saúde Dos gatos Ele Não é Utilizado Geralmente Né? Então Geralmente Quando tem Etoxiquim Ele demonstra Uma qualidade Bem inferior Do produto Ali Então tem Esses três Conservantes Artificial Tem alguma Xantana Também Né? Mas que Nesse caso Aqui Não vai Causar Esses problemas Porque é o melhor Deles Aroma De salmão Tá? Tem o ácido Cítrico Ácido lático Também Aí vai ter Várias Vitaminas E minerais Aqui Tá? Então Por que Que ele é Melhor? Basicamente Porque ele Não tem Corante Tá? Então Ele vai Ter aqui O conservante Artificial Etoxiquim Que eu odeio BH e BHT E vai ter O aromatizante De salmão Aqui Tá? E ele é um pouquinho Melhor Porque ele Então Não vai ter O corante E também Porque ele tem Aqui Então Algumas vitaminas Então Ele tem Vitamina B1 B2 B6 B12 K3 E C A Então Ele já Vai ter D3 Então Ele já Vai ter Um pouco De vitamina Mas Também Não justifica O fornecimento Desse Desse molho Tá bom? Então Assim Todos os dois Muito ruins Todos os molhos Até hoje Pelo menos Não vou falar Todos Porque Também vou Estar exagerando Então Até hoje Eu Tiago Não vi Um molho Que tem Uma composição Que assim Que eu olho e falo assim Não vai causar mal Pode dar Nunca vi Pelo menos Um que tem assim Tem só Um pontinho negativo Aqui Pode ser dado De vez em quando Nunca vi Todos pra mim Podem ser Tem um grande potencial Maléfico Pra saúde do gato Então Passa longe Por quê? Porque é desnecessário Tá? Desnecessário Dar esse molho Dentro Da categoria De petiscos Existem vários Outros petiscos Que se você vai dar Seu gato vai amar E é muito mais saudável Menos Maléfico Do que esses molhos E pra falar a verdade Esses molhos Não tem grande Palatabilidade Como parecem Se você testar Esse molho Na sua casa Você vai ver Que muitos dos gatos Não vão se interessar Em comer a ração Misturada com esse molho Tá? Então pra mim É um produto Que até deveria Meio que Sumir Assim Por quê? Você consegue fazer Não um molho Mas Um caldo Que é muito mais Gostoso E saudável Do que esse molho Também Sabe? Então por exemplo O caldo de cozimento De um frango Sem tempero Nem nada Mas só aquele caldinho De cozimento Já é muito mais interessante Pro seu gato Já tem uma Palatabilidade interessante Seu gato tem chance De gostar E aceitar E querer beber E é muito mais saudável Não tem nada Disso artificial Que tem nesses molhos Então pra mim É produtos que Igual falei lá No começo do vídeo Uma última tentativa Meu gato não come nada Pode tentar Misturar esse molho? Pode Você sabe que Seu gato gosta Você parou de dar Ele não tá comendo Ele precisa comer Você pode misturar? Pode Mas somente Nesses casos De bastante exceção E quando é bastante Necessário Uma última tentativa Uma última instância De fazer aquele gato Comer alguma coisa Tá bom? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho minha loja De produtos pet Onde você pode comprar Qualquer tipo de produto Pro seu gatinho Eu deixo o link aqui embaixo Na descrição E peço que você me dê uma preferência Porque assim Você tá contribuindo E muito Meu trabalho aqui no YouTube Beleza? Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo